Eu não tenho um documento ainda, fui ao médico, menos de 10 minutos eu fui atendido, cheguei lá, aí eu tive que ter um PB4 e só a Xerox do PB4 resolveu o meu problema. Eu quero deixar um aviso para vocês do segundo encontro de youtubers lá em Lisboa, no dia 6 de julho, agora de 2019. Ano passado, em 2018, eu estive lá e este ano, mais uma vez, eu vou estar lá. Ano passado ainda não era YouTube fluente, tá ok? Vai lá, comparece, dá a tua força lá que a gente agradece, tá bem? Espero lá, hein? Tomando uma tapioquinha, que a gente achou, vou mostrar aqui a tapioca, que a pessoa tem que procurar por esse nome, polvilho doce. É... fécula de mandioca, que em Portugal é polvilho doce. Um bom café de brasileiros. E isso? Tapioca e café preto. E aqui é a tapioca. Na mansão dos Dutra. Com coco. Para quem mais do que isso, né, Carlos? Só não acho. Olha que isso é luxo demais. Foi feito nesse fogão. Nesse fogareiro. Já eu comprei no inverno, estamos já no verão. Foi doze, doze euros e cinquenta por aí. E já tá durando seis meses. Eu não uso tanto, né, também, mas eu uso em vez de quando. O cara acostumado a comer, restaurar. Eu usei para fazer água também para banho. Já que tu tem disponibilidade de energia elétrica, se tivesse um meio de aquecer água por energia elétrica... Não! Boa! Isso aí dá! Pois é, tio. Sabe que domingo, dia dezesseis, eu resolvi tomar um banhozinho aqui no Mondego? É sério? Domingo passado? Desde o tempo que tu tá aqui, agora que tu vem tomar banho. Eu perdi a oportunidade de tomar banho lá no verão passado, né? No inverno não dava, porque ainda assim a água tava fria ali. Mas só dei umas braçadinhas ali. Só para poder contar que eu tomei banho no Mondego. Ah tá, tem que ter. E eu dei um pulo dali. Não sei se tu viu. Alguém me falou, o Júlio falou. Eu dei um pulo lá de cima. Tem que tomar cuidado, né? Porque nem todo lugar ali é muito profundo. O Júlio me proíbeu de fazer isso. É o meu pai aqui de Portugal. Tem que sondar primeiro onde é que é o ponto, né? É. Ele disse assim, ó. Nunca mais faça aquela merda. Uhum. Mas tu pulou porque já tinha visto alguém pular ali? Sim, eu vi muita gente. Desde a primeira vez que eu vi aquela ponte, veio logo a primeira imaginação. Uhum. Pular dali. E aconteceu. Aquele dia eu pulei. Uhum. Ah, quem diga. Esse cara disse que eu era imune ao frio. É, mas a tua circulação vai se adaptando, né? Vai dando um jeito de aquecer a tua pele. Mas é muito bom o café. Café de despedida. Valeu. É, o Sérgio tá indo embora amanhã. Dia 25 de... De júnior. Passou 10 meses, né? Chegou quando? Setembro. Setembro do ano passado. Muito bom. E gostou muito de Portugal. Uma experiência bem interessante. Foi a primeira vez que viajou pra fora? Primeira vez. Quer dizer, ficar tanto tempo assim, primeira vez, né? Mas já tinha vindo pra cá, já? Não, não. Não, né? Não, tinha visitado minha irmã uma vez. Ah, mas era de qual país? Na Suíça. Suíça, né? Mas ficar assim estudando um período, morando num lugar, primeira vez. Maravilhoso. O problema nosso, do nosso país atualmente, que faz as pessoas o rejeitarem é a segurança pública, né? A segurança é muito... E isso é um negócio que pega muito. São dois fatores, saúde e segurança. Mexe muito com a tua estabilidade. A saúde é um... Por exemplo, aqui eu não tenho um documento ainda. Fui ao médico, menos de 10 minutos eu fui atendido. Cheguei lá, aí eu tive que ter um PB4 e só a xerox do PB4 resolveu o meu problema. Certo. Porque, eu não sei se tu chegou a tirar lá, a PB4? Fiz. a gente que manda tu aportilar o PB4, mandando tu gastar dinheiro. Aquilo é 50 reais, se eu não me engano. E eu não fiz isso. Não aportilei, só autentiquei mesmo, né? E eles ainda dão dois papel e há cartórios que dão três pra tu autenticar três. Tu só usa um. E minha irmã foi lá, o meu venceu, tô aqui mais de ano já. E minha irmã foi lá, fez pra mim, foi com meu pai, com meu procurador, fez o outro PB4, mandou por e-mail, e eu imprimi aqui, e a xerox do e-mail, a impressão foi assim. Sem autenticação? Autenticado. Autenticado. Mas não apostilado, autenticado. É, só autenticado. Mas eu acredito que se fosse só do jeito que saiu, ia aceitar, porque a mulher não verificou a oficina. Mas tu tava numa situação de necessidade, né? De saúde. Então eles observam muito isso. É, no meu caso aqui, eu tenho um problema no joelho desde 20 anos atrás, né? E agora que eu tô tratando. Chegou explicando isso, dizendo que tava com dor, tava com doença grave, né? Paguei R$4,50 pela consulta. Ela fez lá minha inscrição toda. Até meu CPF ela pegou. Pegou CPF, passaporte, pegou a segurança social, o número, o NIF, o número do contribuinte, e o comprovante de morada. Segurança social que tu contribui como trabalhador. Aí ela, aí pronto, aí R$4,50. Achei preço muito bom, atendimento em 10 minutos, cheguei lá, ela olhou, ela me encaminhou pra um Raul X, passou um papel pra mim. E quando eu cheguei lá no hospital, eu achava que ia ser uns 25, 30 euros pra fazer isso. O Raul X. Quando eu cheguei lá, eu fui logo perguntando pra essa mulher, né? Pra não ir logo fazendo. E quando ela, olha, faz 100 euros. onde é que faz um serviço aí pra pagar isso aí, que lava os pratos aí na cozinha, porque eu tenho dinheiro. Imagina se eu vou logo, não, vai fazendo aí. Aí quando terminar, ó, 100 euros, senhor. Vai pagar a multivaca, dinheiro? E eu peguei, fui logo perguntando, ela não queria me dizer, eu tava ficando atribulado, não mal quero saber quanto é. Aí ela, mudando de assunto, olha, vai fazer hoje, o senhor pega amanhã, mas quanto é? Aqui. O senhor vai fazer agora? Aí eu, eu quero saber quanto é. Desistiu. Aí ela, é 1,75. Aí eu não acreditei, não pode ser, 1,75. Não é um preço nem doceiro. Fazer esse mistério todo por causa de 1,75. Não pode ser 1,75. E aí foi, eu paguei, tá aqui, vou tirar até aqui, o comprovante aqui, clínica. Não é fazendo propaganda da clínica. Nada. Foi 1,10. 1,10, não foi nem 1,75. Mas como a gente tá falando, eu acho que isso aí tem subsídio público. É, 1,10. Deixa eu mostrar aqui. Tu tem o nome da clínica, mas tu foi encaminhado pelo Centro de Saúde Público. Sim, eu recebi um papel, acho que ficou lá. Ficou lá com elas, um papel. Porque quando eu cheguei lá, ela não perguntou qual era o joelho, perguntou, eu acho que tava tudo já naquele papel. Ela já sabia que era o joelho direito, tudo. Tá bem encaminhado. É, não, mas não era bem dizer encaminhado. Não, mas o médico tinha prescrito, né? Tinha feito a prescrição no receituário dele. Sim, sim. Ela mandou eu procurar qualquer médico. Na urgência não podia ir, porque aí ela disse que a urgência só pode ir em caso de urgência mesmo. Enquanto tá dor assim, inchado e febril. e não tem condição mesmo de andar. Aí eu cheguei lá, eu não pude tirar um um atestado médico pra poder ter como é o nome que diz? Liberação do trabalho? É, pra poder ser ausentado do trabalho. Ela não diagnosticou que tu estaria com esse problema? Isso, ela só me deu um atestado de doença, né? Isso aqui, que não ia dar descontado. É só um justificativo que eu não podia trabalhar. Pra descansar, é. Não, mas eu fui ainda trabalhar. Certo. Mas isso aqui só é pra justificar, mas eu ia ter que, ia ser descontado como uma falta o dinheiro. Não é como uma baixa mesmo de um atestado médico. Se tu não fosse, tu teria falta? Porque eu não tenho ainda o médico família. Ela disse que só posso ter o médico família depois que eu tiver o cartão do cidadão. Camarada, eu tenho que levar umas coisas ainda, que nós estamos despachando coisa lá de casa, né? Porque a gente foi acumulando uns livros e eu tenho que pegar uma caixa de livros e levar ele pra devolver. Olha... Não vamos conseguir levar. Sim, sim. Tu conhece esse equipamento, né? Meus livros eu leio nisso. Cara, eu tô... Acho que vou comprar um negócio desse. Esse aqui... Meu filho tem... É um Kindle. Isso aqui eu leio meus livros aqui. Esse livro aqui é o que eu tô lendo agora. Aqui, ó. Como investir na Bolsa? Análise fundamentalista. Para investir no médio e longo prazo. Quem é que é o cara? É o Leandro. Clube dos Poupadores. É, ele é o... Leandro Ávila. Eu sigo ele desde o Brasil. Esse livro aqui é muito bom. A galera que quer investir em renda variável, esse livro aqui é bom. E se você tem dificuldade de ler no celular, que aquele brilho dói à vista, né? Isso aqui é como um papel. É um Kindle. Se você quer comprar um aparelho desse, eu vou deixar o link aí embaixo para você ir ver aí os modelos e comprar aqui. Você comprou outra vez na internet, assim? É, da Amazon. Elas que fornecem esse aqui. Que preço tu pagou na época? Pior que eu não lembro. Foi lá no Brasil, eu já tenho quatro anos com medo. Tem uns grandes, que é bom para PDF. Esse é bom para transportar, levar em qualquer lugar. Sim, mas tem uns PDF. Eu acho que é quem estuda mais matemática, tem as fórmulas, aquelas coisas todas. Eu não lembro o modelo, mas eu acho que é o DX. É desse tamanho assim, 10 polegadas. Ele é como se fosse um livro. Aí cabe a página inteira, a impressão toda. Fica mesmo... Fica perfeito. Eu dou uma estudada para comprar um negócio desse. Aí a pessoa clica e compra, e pronto, eu fico muito agradecido. Tá? E você fica feliz, vai ler boa leitura. Vamos ler bastante. Boa leitura, tudo bem? Vamos ler bastante, tem muita coisa boa nos livros. É muito bom. Já está com 20 minutos de 39 minutos. Camaral, não bota esses vídeos tão compridos assim, que o povo não assiste. E as partes melhores que eu no final. Tu vai ter que editar esse negócio aí, meu. Sim, vai ficar muito editado. Meu companheiro, eu te agradeço muito por tudo. Tchau, tchau. Foi muito bom te conhecer. Dá tchau para a galera. Tchau, galera. Curte, compartilha, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.